Atirei-me no abandono Sou um poêmio qualquer Se vivo peramulando Por tua causa no pé Ando vagando ao lé Constantemente bebendo Por tua causa, mulher Que hoje vivo sofrendo Quando passa pelo bar Se estou bebendo O teu silêncio é o desprezo Que me abraça Redobra ainda mais meu sofrimento Então eu digo ao garçom Mais uma taça Noites tão longas Me esperava acordada E recompensa Só recebia maltrato O meu consolo é chorar Sem dizer nada Eu reconheço Que um dia Fui ingrato O meu consolo é o desprezo O meu consolo é o desprezo